Mas ela se faz de santinha, ela se faz de santinha Mas quando vai no brega, ela adora putaria Ela se faz de santinha, ela se faz de santinha Mas quando vai no brega, ela vota da putaria Minha pegada tá na moda, o geral vai no embalo E não sei o que tá mandando no pedaço Minha pegada tá na moda, o geral vai no embalo E não sei o que vai mandando no pedaço Ela já disse pra mim e falou pra todo mundo Eu sou lojinho mesmo, aonde eu passo eu paro tudo Se geral já tá ligado, desse jeito eu também quero Se é pra fazer gostoso eu levo ela pro castelo Oi calma aí MC, vou por desse jeito eu também quero Se é pra fazer gostoso eu também vou pro castelo Ela se faz de santinha, ela se faz de santinha Mas quando tá no brega ela adora putaria Mas ela se faz de santinha, ela se faz de santinha Mas quando vai pro brega ela gosta da putaria Quando ela tá na rua ou se não lá na favela Ela se faz de santa pra ninguém conhecer ela Quando é fim de semana ela chega lá no brega Rebola até o chão e diz que tira onde é ela Mas ela se faz de santinha, ela se faz de santinha Mas quando tá no brega ela adora putaria Mas ela se faz de santinha, ela se faz de santinha Mas quando vai pro brega ela gosta da putaria Minha pegada tá na moda, aí geral vai pro embate MC, vou por que leãozinho que tá mandando no mandato Minha pegada tá na moda, aí geral vai pro embate MC, vou por que leãozinho que vai mandando no pedalo Ela já disse pra mim e falou pra todo mundo Eu sou lojinho mesmo, aonde eu passo eu paro tudo Se geral já tá ligado, desse jeito eu também quero Se é pra fazer gostoso eu levo ela pro castelo Ela se faz de santinha, ela se faz de santinha Mas quando tá no brega ela adora putaria Mas ela se faz de santinha, ela se faz de santinha Mas quando vai pro brega ela gosta da putaria Quando ela tá na rua ou se não lá na favela Ela se faz de santa pra ninguém conhecer ela Quando é fim de semana, ela chega lá no brega Rebola até o chão e diz quem tira a onda é ela Mas ela se faz de santinha, ela se faz de santinha Mas quando tá no brega ela adora putaria Mas ela se faz de santinha, ela se faz de santinha Mas quando vai pro brega ela gosta da putaria Minha pegada tá na moda, aí geral vai pro embate MC, vou por que leãozinho que tá mandando no mandato Minha pegada tá na moda, aí geral vai pro embate MC, vou por que leãozinho que tá mandando no pedaço